Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, pro mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Brindes mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô hoje aqui com o Selim, dá um ei Selim. E manos, hoje tamo aqui pra tirar algumas brindes aqui, algumas skins pra gente tirar pra brindes especiais aí pros inscritos, cara. Beleza? E tô com 630 dólares aqui. E manos, tem que tirar o brinde aí do Kabum nesse vídeo. Esse vídeo vai ser o brinde especial do Kabum. Não vai ser nada muito caro, beleza? Mas também não vai ser muito barato. Então, vamos abrir aqui umas caixinhas aqui e ver o que a gente consegue pegar aí pro Kabum, cara. Vamos abrir aqui a 4 caixas do Saulo. Dá uma call aí também, Selim, que vem uma skinzinha top. Ah, abre a... Ela musk? Nossa senhora. Abriu 3 ela musk. 3 ela musk? Isso. O brinde dele é vindo aí, ó. Aka Imperatriz. Não, vem uma Shantikos de... 49 dólares. 55, 9... Mano, 114 dólares. Deixa eu ver um negócio aqui. CSGO Stash. Shantikos. 49 dólares. Ela vai vir... Fio de Star Trek, Fio de Tested. Serviço nova de fábrica era um profite monstruoso, né? E a Orion, vem quantos? A Orion, sei não. A Orion, ela vem pra gente... Star Trek, Fio de Tested também. Ou Star Trek Minimal Air. Será que a gente vai ajudar com o Minimal Air, Selim? Vale a pena solicitar, hein? Guys, eu vou solicitar pra ver essa. E eu vou solicitar isso daqui pra ver também, por enquanto. Vamos ver qual das duas é melhor. Fala que minha calda dá ruim, fala. Calda, Selim, só dá merda, guys. Na moral, cara. Ele pediu pra falar. Porra, Fio de Star Trek, amor. Glock Nuclear Garden. Não, deu ruim, Fiverdrin. É, três rápida. Opa, 27. Já chegou aqui pra gente, velho. Chegou quantos aqui? Chegou o quê? Veio a USP, quer ver? Certeza. Ué? Ah, tá. Manos, eu tô com o Steam Inventory Helper. Ele tá aceitando três sozinha essa merda, cara. Olha isso, guys, viu? Ainda bem que foi em vídeo. Pra quem eu falei que essa porra tá aceitando três sozinha. Tivesse com dúvida, ó. Vocês já verificaram já. Mano, tá horrível isso. Cuidado com esse Steam Inventory Helper, cara. Vocês viram? Aceitou a trade sozinha, na hora, cara. Ridículo, velho. Ridículo isso. O programinha fudido, cara. Pelo menos ela veio mais quente, 314 reais. Veio mais cara do que ela deveria vir, né, cara? 50 dólar dá quanto? 50 dólar em reais. 266. E veio 314, veio 50 reais mais cara. Ah, mano. Que programinha perigoso, hein, Selin? Na moral, cara. É. Deixa eu até anotar aqui, velho. Vocês podem ver que eu não tive tempo nem de respirar. Foi insta-seito. Cuidado aí, guys. Pra quem tá usando essa porra de Steam Inventory Helper aí. Na moral mesmo, cara. Lembrando também que eu tô com, acho que, aquele negócio do Steam, API, Dev. E eu acho que eu tô com o negócio do SSG Empire aqui, porque a Gabi colocou na minha conta. Deixa eu até ver aqui, velho. Deixa eu ver se não tem nenhuma extensão aqui, não. Guys do céu, toma muito cuidado com essa porra de Steam Inventory Helper, cara. Olha a coisa ridícula, velho. Foi em vídeo pra vocês verem. Eu já tinha comentado sobre isso aqui, velho. Mas tá bom. Pelo menos é uma skin top, né, Selin? Olha, exemplo do Simpo, brilhante. Bem mais caro. Beleza. Esse daqui vai ser o brinde do Kabum, então, por enquanto aí nesse mês. Não sei se vai ser o do Kabum ou do Rafael, porque do Rafael é um brinde de 300 reais. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Tem até o final do vídeo. Eu lembrei que tem o brinde do Rafael também. Vamos continuar abrindo aqui, velho. Chegou a USP. Ela veio Star Trek pouco usada. Foi mais caro, 78 dólares. 73 dólares. E ela vale... 388 reais. Guys, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar essa USP aqui por Kabum. Ele foi o cara que mais depositou aí no mês, beleza? Entre o Rafael e ele, ele mais depositou. E ela vale 400 reais, praticamente. Vou pegar essa USP por Kabum. E essa M4 por Rafael, que é o brinde dele de 300 reais. E vamos aceitar aqui, ó. 55 dólares. USP. Se lembrando que a USP Ora é uma USP rara, que ela tá saindo de preço pra caramba, beleza? E aceitamos ela aqui, beleza? Vamos ver esse adesivo dela aqui. Virtus Pro Holográfico Londres 2018. Cara, esse adesivo ele tem alguma coisa, velho. Virtus Londres 2018. Hololom 2018. Ah, ele vale aqui, mano. Ó. Tá valendo aí 60 reais. Tá bom. Tá bom. Chance de subir é grande. Beleza, guys. Então pegamos uma skin pro Rafael, uma skin pro Kabum. Ainda temos muito dinheiro aqui, velho. Vamos abrir mais algumas caixas aqui. Só que praticamente a gente tirou o que a gente tinha que tirar hoje aqui de brindes especiais. Que era do Rafael e do Kabum. O Dominóvel vai ser em outro vídeo. Vamos ver aqui. Ah, você para. Nossa senhora. Ah, não perdeu? Perdeu oito dobrinhos só. Guys, eu vou finalizar fazendo o seguinte. Eu vou abrir duas caixas de New Knife, velho. Eu tô sentindo que vai dar bom. Alguma coisa veio e me diz. Abre duas New Knife, tá ligado? Tô sentindo que vai dar bom. Fazer uma classificade. Nossa, deu ruim. É, foi o Selin que deu azar. Capa, brincadeira. Deu ruim? É, perdemos ali uns 50 doll, velho. Quatro Lula, Selin. Fire Serpent, Selin. Confia. Quatro Lula, vai. Confia. Hot Rod é o Fire Serpent, Selin. Fire Serpent. Vamos para Imperatriz. Neonor, Neonor, Frontside. 320 dólar. Que? Meu Deus do céu. Que? O que? O que? Deve ser a Nova de Fábrica, Star Trek. Mano, Nova de Fábrica, Star Trek. 370 dólar. Mano do céu, explodimos. Estouramos, estouramos. Que isso, cara? Que isso, cara? Fire Serpent pra quê? Isso daqui é mais caro que Fire Serpent, cara. Na moral, velho. Na moral, velho. Manos, entramos aqui com 600 dólar. Estamos saindo com 700. E já tiramos 100 dólar em skin. Estamos com 800. Então, de profite. Cala a boca! E é isso, guys. Basicamente isso, cara. Só profite aqui no site do Go.net. Quem gostou, deixa o likezão. Se inscreva aí. E, cara, é isso. Brindezão aí. Eu vou deixar um showcase aí do brinde do Kabum aí. E o brinde do Rafael aí. Beleza, cara? Então, brinde de 400 reais pro Kabum. A 380 ali. E brinde de 300 reais pro Rafael. É nóis, então, guys. Valeu! Falou! Fui!